E aí pessoal, todo mundo ansioso, tá chegando a hora, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso espetáculo, mas antes eu acho importante, eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foi o nosso processo, nossa jornada até aqui. Todo ano a gente pensa assim, o que a gente vai passar com as crianças, a gente gosta de olhar qual a demanda que vem pra gente, pra depois a gente escolher o tema. Antes da escolha do tema, a gente sempre opta por selecionar histórias que tenham boas músicas. E este ano a gente costou bater o martelo, porque a gente tinha várias opções de tema, mas a gente não entrava no acordo. Aladdin era um desejo que estava engavetado, mas a gente nunca escolhia, porque eu queria que o protagonista do Aladdin fosse um menino. E a gente não tinha um menino no curso livre com o perfil pra estar protagonizando o Aladdin. Tudo que vocês vão ver nesse espetáculo é uma criação nossa. Eu falo nossa, porque o nossa engloba muita gente. Engloba eu, a parte, todas as crianças e todos os pais que estiveram junto com a gente, contribuindo, levando a ensaio e motivando. E é muito bonitinho ver o envolvimento de todos eles. Ora trazendo um desenho, ora gravando um vídeo, mandando pra gente, levando objetos. Ah, minha mãe viajou, trouxe essa lâmpada aqui. Ah, eu fui na feirinha e comprei essa lâmpadazinha pra minha pulseira pra dar sorte. Então, a gente pode ver com pequenos detalhes como foi prazeroso pra todos eles estarem participando disso de uma maneira muito saudável, muito gostosa. E pra mim é isso que vale. O processo é muito importante, tão importante quanto a apresentação. Bom, no nosso processo de montagem, eu sabia que a gente tinha um tesouro nas mãos. Eu sabia que eu tinha muita fonte de pesquisa, que os figurinos poderiam ficar lindos, coloridos. E isso aliado à música e que tinha tudo pra dar certo. O espetáculo que vocês vão assistir hoje não é uma remontagem. É uma criação nossa, uma criação coletiva. Eu criei a coreografia, as crianças embarcaram, deram várias sugestões. Nas cenas, elas criavam junto com a gente todos os objetos de cena que as crianças vão usar hoje no espetáculo. Fomos nós que fizemos com muito amor e carinho. Enfim, esse espetáculo é uma adaptação inédita. Bom, no final das contas, o filme me sentindo assim, meio que como um gênio, que a gente chega pra realizar os desejos dos alunos, né? Tentar fazer o melhor possível com todos os figurinos, os objetos, tapete voando e coisa e tal. Mas eu preciso confessar que no final das contas, mesmo, quem realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, são eles.